Os atletas que vão representar o Rio Grande do Sul na fase final dos Jogos Universitários Brasileiros de 2019 receberam um grande incentivo para buscar os seus melhores resultados. A Secretaria do Esporte e Lazer, através da Lei Pelé, vai oferecer as passagens para Salvador, onde ocorrem as finais da competição. Vão ser beneficiados os 54 classificados em cinco modalidades. O anúncio foi feito pelo secretário João Derli. O esporte universitário é fundamental, principalmente falando também da questão educacional, do desenvolvimento do cidadão e também, por que não, o resultado, porque eu fui atleta universitário, disputei Mundial Universitário, disputei Universidade e também já disputei Juves, que nós estamos enviando nossos atletas e a gente sabe o quanto é importante, quanto isso ajuda o crescimento e para a maturidade do atleta. Essa iniciativa do Estado, desde 2014, não acontecia e agora nós estamos retomando algo importante para o Estado e eu tenho certeza que isso fará diferença no futuro. Esse resgate que a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer e o Governo do Estado estão fazendo para o investimento no esporte universitário gaúcho está possibilitando que os atletas e os técnicos fiquem preocupados somente com as questões técnicas de treinamento do jogo, com a sua performance esportiva. Não tem o que mais ficar se preocupando de que forma vão conseguir se transportar até os locais das competições. Isso vai facilitar tremendamente. E agora com as passagens garantidas, a galera só precisa se preocupar com o resultado. O caso aqui da Marta e da Eduarda, que já estavam se preparando para conseguir ir até Salvador, como é que é? Nós estávamos já com algumas ações de vender doce na faculdade, vender lanche na faculdade, uma facinha online aberta, mas agora com essa notícia fica muito mais fácil, muito mais aliviadas para conseguir se preparar só em quadra mesmo para poder competir. Foco 100% agora no esporte. 100% na quadra agora, no físico e na cabeça para ir para o jogo. A Marta e a Eduarda vão disputar os jogos no basquete, né? E como é que é? Primeira vez que vocês estão indo para a etapa final, né? Isso, com a ajuda do Governo do Estado a gente conseguiu participar da fase final, já com a ajuda do transporte. Agora esse ano é a primeira vez que a gente vai para a fase final. A gente está muito feliz com o ganho das passagens. Sempre é um desafio para nós, né? Não saber como nós vamos, a gente disputa brasileiros também. Então a gente nunca sabe como vai. Então só de saber que está garantido dá um alívio, assim, dá mais vontade de treinar e menos um problema para pensar. Ah, eu sou gaúcho! Ah, eu sou gaúcho! Ah, eu sou gaúcho! Legenda por Sônia Ruberti